A adolescente atravessa a rua de bicicleta e de repente é atropelada por uma moto. Com o acidente, os alunos que tinham acabado de sair da escola se aglomeram no entorno da menina, que tem 12 anos. O atropelamento aconteceu nesta sexta-feira na BR-447, em Santa Rita, Vila Velha, nesse trecho onde não há sinalização. Neste vídeo, uma testemunha relata o que tinha acabado de acontecer. Aconteceu uma tragédia aqui, a menina foi atropelada. Consequência, todo mundo fala, até aconteceu uma tragédia dessa, olha só. A criança sofreu um ferimento na cabeça. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada para o pronto-socorro do Hospital Infantil em Vitória. Fomos até lá, mas não encontramos familiares. A adolescente tinha acabado de sair da escola de ensino fundamental Leonel Brizola. Uma equipe da Guarda Municipal esteve no local, mas a ocorrência foi assumida pela PRF porque a via é uma rodovia federal. O neto da Jusceléia estuda na mesma escola e ela tem medo de que o mesmo aconteça com outras crianças. Não confia dele ir e voltar sozinho? Não confio em deixar ele não, eu prefiro eu trazer. Eu trago ele e venho buscar. Agora eu já vim pegar ele. Por quê? Porque é muito perigoso. A gente não pode confiar em deixar uma criança sair sozinha e sabe se ela vai voltar, ainda mais aqui. É muito perigoso, direto acontece atropelamento aqui. O perigo aumenta principalmente nos horários de entrada e saída dos estudantes. O fluxo de veículos pesados por aqui é grande. Alguns carros passam em alta velocidade. Os moradores e ciclistas muitas vezes dividem a pista com os veículos. Em alguns pontos, a calçada se confunde com a pista. E é aí que mora o perigo. A BR-447 é mais conhecida como Avenida Capoaba e corta diversos bairros aqui da Grande Santa Rita. E ela fica coladinha na escola. A gente vê aqui o muro da escola de onde os estudantes saíram e que a gente viu no vídeo. Ali atrás está o trevo de Capoaba que dá acesso também ao porto que leva o mesmo nome. E agora a gente está numa parte aqui que é um terreno baldio. Muito lixo jogado aqui. Os moradores reclamam dessa área há anos. Nós já estivemos aqui e mostramos como todo esse combinado, né, a rodovia, essa parte aqui que não tem uma calçada, a proximidade com a escola e o terreno baldio tem prejudicado os moradores da região. Isso aqui alaga quase tudo aqui e a gente disputa, né, a avenida com os caminhões, principalmente de manhã, né, que essa via aqui passa muita carreta de manhã. O trailer da cidade já mostrou como a falta de sinalização e a ausência de um redutor de velocidade é um grande perigo para os moradores, especialmente estudantes, que diariamente arriscam suas vidas ao atravessar a rodovia. Apesar das promessas de melhorias feitas pelo DENIT, como a construção de uma passarela, nada foi feito até agora. A comunidade segue preocupada. Me dá um frio na barriga, entendeu? Saber que aqui é muito perigoso e ninguém faz nada, entendeu? Muitos anos nessa situação? Muitos anos, muitos anos. Já registrei vários, entendeu, vários acidentes aqui, entendeu? Complicado.